Fala pessoal, tudo bem? Aqui de novo com você para trazer o review de um outro equipamento que é o gravador Tascan TR-05X A voz da sua marca Primeiro um agradecimento especial ao pessoal da Music Company que enviou para mim esse equipamento para poder fazer o review e mostrar para você a qualidade dele na gravação Você deve ter visto nos meus outros vídeos que a gente fez a gravação da locução para esse vídeo aqui do vídeo que divulga esse produto Esse daqui é algo coringa que eu quero indicar para você, locutor, profissional da voz que está começando e pretende comprar um equipamento para começar Ele é muito versátil, por quê? Ele vem nessa caixinha aqui E o que eu quero mostrar para você? Ele é muito fácil de você usar Ele tem dois microfones, ou seja, ele grava em estéreo Aqui, quando você for fazer suas gravações, você grava ele frontal Ele pode ter uma alimentação à pilha, que até já está aqui Alimentação à pilha para você fazer gravação Onde você precisar gravar no seu carro, por exemplo Você está começando e precisa gravar áudios um pouco maiores Ele tem uma capacidade muito boa Você precisa comprar só um cartão micro SD Ó Você conecta aqui dentro Eu coloquei um aqui para fazer um teste para você Onde eu vou gravar Eu quero gravar primeiro nele aqui Um texto que eu até já deixei separado aqui E depois eu vou gravar ele como interface Porque ele é uma interface de áudio também Que você conecta via micro USB Tá? Está aqui ó USB B Então eu quero mostrar para você Ele é muito fácil Eu não vou entrar em detalhes de como você usa aqui e tal Porque ele é muito intuitivo e muito fácil de configurar Ele é todo em português Então é bobagem a gente perder tempo aqui nisso Mas eu quero mostrar para você a qualidade Que é o que mais importa Então você que está começando Ou seja, ao invés de você de repente comprar um microfone USB Que você precisa ligar ele via celular Para você gravar no seu carro Você grava nele aqui Depois é só você transferir o áudio Ou tirar o cartão micro SD E já está com o arquivo de áudio aqui E eu vi aqui nas configurações Ele até 2 gigas Por exemplo Ele grava 14 minutos Por exemplo Então para você que vai gravar De repente dentro do seu carro Quando você estiver viajando Por exemplo Ou mesmo no seu estúdio Porque eu vou gravar um aqui ó Para vocês Vou deixar ele aqui depois ó Para poder fazer a mesma gravação No estúdio Só que como interface de áudio Para você ver se tem ruído Se não tem Como que é Mas eu vou te antecipar A qualidade é muito boa Muito top É outro nível o negócio Então vamos conectar aqui Vou deixar ele só Rosqueadinho aqui E já vamos fazer a gravação dele Eu vou fazer dois tipos Três gravações Uma eu vou gravar Diretamente nele É o áudio gravado nele Depois Isso dentro do meu estúdio Depois eu vou gravar Ele como interface Para você E depois eu vou gravar Ele dentro do carro Depois eu vou lá para o carro E vou te mostrar ele gravando no carro Ah Antes de qualquer coisa Se inscreve no canal Vai Se inscreve no canal Curte Compartilha Me segue lá no Instagram Tem bastante coisa legal Estou fazendo isso aqui para você Para que você possa baixar O áudio desse aqui Para você ver a qualidade Para você poder optar Por comprar por ele De repente você vai começar Quer começar com qualidade Não pode comprar uma interface Um microfone Agora Mas você sabe Que você vai gravar com qualidade É isso que importa Então por exemplo Mesmo que você não tenha Um fone de referência O áudio que você vai baixar Para você ouvir Você já vai saber A qualidade que ele tem Que você vai poder Mandar um áudio Para uma produtora Por exemplo Entende? Algum cliente seu Que você precisar Você sabe Que você vai ter qualidade Tá bom? Nessa gravação Então vamos lá Vamos fazer a primeira gravação Diretamente gravando No chip dele aqui Tá? DR05X Gravador Tascan Sendo gravado Diretamente No equipamento Através Do chip Salvando o arquivo De áudio No chip Você tem o sonho De trabalhar Profissionalmente Com a voz Fazendo locução Para comerciais Publicitários Vídeos institucionais Spot de rádio Dar voz Para aplicativos Aprender a dublar Vídeos Para o mercado Corporativo Gravações telefônicas Entre outros segmentos Se sim Eu posso te ajudar Eu sou o Dimas Júnior Locutor Dublador E trabalho profissionalmente Com a voz Há mais de 20 anos E quero te convidar Para conhecer A jornada Do profissional da voz Que são os meus Dois cursos Narradores de livro E dublagem corporativa Para saber mais Acessa lá Cursos.dimajunior.com.br Ou me chama no WhatsApp 11 997784321 Espero o seu contato Gravamos Vamos gravar O silêncio da sala Isso é para você ver Se tem encheado Ruído Alguma coisa Gravou Ele já salvou No arquivo Tá Agora Eu vou ligar ele Para como interface De áudio Já estou com o meu Software aberto Aqui Bom Tudo configurado Eu não tinha conseguido Fazer uma primeira Configuração Por que? Eu tinha que selecionar No menu A opção USB Mas ela está configurada Tá E eu tenho o retorno Do fone de ouvido Aqui tá Pelo próprio equipamento Que também Ele é uma interface Então você pode trabalhar Fazendo live Quer fazer Uma entrevista Sei lá Qualquer coisa Ele serve como interface De áudio Tá Então eu vou gravar Diretamente aqui Para você ver a qualidade Vamos lá Está batendo em Menos 12 A menos 18 Menos 18 A menos 12 Tá Vamos lá Silêncio da sala Se você vê Que está Captando muito Muito ambiente Você pode diminuir Um pouco Tá Você tem o sonho De trabalhar profissionalmente Com a voz Fazendo locução Para comerciais Publicitários Vídeos institucionais Spot de rádio Dar voz Para aplicativos Aprender a dublar Vídeos Para o mercado Corporativo Gravações telefônicas Entre outros segmentos Se sim Eu posso te ajudar Eu sou Dimas Júnior Locutor Dublador E trabalho profissionalmente Com a voz Há mais de 20 anos E quero te convidar Para conhecer A jornada do profissional Da voz Que são os meus dois cursos Narradores de livro E dublagem corporativa Para saber mais Acessa lá Cursos.dimasjúnior.com.br Ou me chama no WhatsApp 11 99778 4321 Espero o seu contato Já estamos dentro do carro Tudo pronto para gravação Aqui o fone de ouvido Já está conectado Na saída de referência Ele já está ligado Gravando O que é legal Quando você tem Um equipamento como esse Você não precisa trazer mais nada Não precisa ligar ele no celular Nada O que vai acontecer Você só vai gravar nele E depois você vai transferir O arquivo de áudio Para o seu computador Então Aqui já está tudo pronto Já está tudo configurado Então a ideia é que você Você sabe que gravar no carro É o melhor ambiente Para você poder fazer A locução Se você estiver fora Do teu estúdio Porque aqui Ele é almofadado Encarpetado Os vidros Vão refletir Na medida certa Aqui Na acústica do carro Então O melhor cenário Fora do teu estúdio Eu entendo Que vai ser o carro Então para a gente gravar Vamos fazer agora Esse áudio que você está ouvindo Já é o áudio Do próprio equipamento Do DR-05X Então eu acho que ele É uma ótima opção Para quem está começando E quer ter um equipamento Custo-benefício Enxuto Que vai funcionar Se você tiver um fone Como esse TH-07 Ou TH-05 mesmo Que tem um custo meu Vale muito a pena E ele é um excelente Fone de ouvido Para ter essa referência aqui Vamos lá Vamos fazer Ah só um outro detalhe Você também Depois se você Não for editar o teu áudio E for passar para outra pessoa editar Você só precisa ter um fone Para você monitorar o áudio Para ver se deu puff Se não deu Coisa do tipo Para você poder se referenciar Mas a pessoa que for editar Para você Por exemplo Se não for você Ela que vai fazer o tratamento de áudio Vai equalizar Vai deixar uma compressão correta Então Vamos fazer Aqui Esse texto Para a gente ver Silêncio Você tem o sonho De trabalhar profissionalmente Com a voz Fazendo locução Para comerciais publicitários Vídeos institucionais Spot de rádio Dar voz Para aplicativos Aprender a dublar vídeos Para o mercado corporativo Gravações telefônicas Entre outros segmentos Se sim Eu posso te ajudar Eu sou Dimas Júnior Locutor Dublador E trabalho profissionalmente Com a voz Há mais de 20 anos E quero te convidar Para conhecer A jornada do profissional da voz Que são os meus dois cursos Narradores de livro E dublagem corporativa Para saber mais Acessa lá Cursos.dimasjúnior.com.br Ou me chama no WhatsApp 11997784321 Espero o seu contato Passou agora um carro Então Quando você grava no carro É assim né Você tem que ter Essas questões Do ambiente Onde você está Grava mais tarde Onde tem menos Aqui eu vim Na minha garagem Só para poder te mostrar isso Bom Vamos voltar para o estúdio Bom Gravamos A ideia agora É que você possa Ir lá no site No cursos.dimasjúnior.com.br Barra reviews Vou deixar o link Para você aqui Para você poder Baixar este áudio E ver a qualidade dele E ouvir a qualidade dele Tá Eu vou colocar aqui Isso que você ouviu dele Eu vou colocar esse áudio Como sendo já o áudio Para você poder ouvir Durante o vídeo aqui também Mas baixa ele lá Para você ouvir Com todos os detalhes Tá Eu estou ouvindo aqui Pelo fone de referência Excelente a qualidade do áudio Se você precisar Trabalhar algo Na equalização Ali Mas é uma excelente opção Para você Que está começando Você comprar só ele Você vai investir No máximo mil reais Abaixo de mil 999 Pode dividir em até 10 vezes E esse valor É o preço de hoje Tá Lá na Music Company Então Vale a pena É um equipamento Que eu recomendo Para você E se você comprar O fone de ouvido TH05 Para você começar Meu Vale a pena Vai nessa Que vai dar boa Entendeu Para você começar É um kit muito legal Eu vou deixar o link Também Para você poder fazer A compra lá Na Music Company Desse produto Tá aqui Vou deixar na descrição Para você E lá no site também Tá bom Espero que você tenha gostado Se inscreve no canal Curte Compartilha Porque eu estou fazendo Tudo isso aqui Para vocês Dá trabalho Fazer Dá trabalho Fazer Mas vale a pena Porque Eu sei que Você está se dedicando Para entregar o melhor Para o seu cliente Para você que quer Trabalhar com a voz Profissionalmente Ah E outro detalhe Se você Vai fazer Narração de livros Por exemplo E está começando Você pode gravar Nele Sei lá Gravar 14 15 minutos 1 hora 2 horas E gravar no chip E você Manda o áudio Para o editor Fazer Limpar o teu áudio Editar Entendeu Então o que Não pode É você desistir Do teu sonho De começar A trabalhar Profissionalmente Com a voz E essa é uma Ferramenta muito legal Para você começar Tá bom Vale a pena Tá bom Forte abraço Espero você No próximo vídeo Os vídeos Estão muito legais E você vai adorar Tá bom Até mais Tchau Tchau